Sucesso do Brasil O quadro por toda parte Olhando na varanda da lista lateral O quadro de Picasso era o meu principal A minha namorada levei pra conhecer Aquela raridade por custo onde eu vi Vem de admirado ou sua obsessão Pegou no meu Picasso na maior exclamação Ela pegou no meu Picasso Beijou o meu Picasso Alisou o meu Picasso Meu Picasso não locou Pegou no meu Picasso Beijou o meu Picasso Alisou o meu Picasso Meu Picasso não locou Pegou no meu Picasso Beijou o meu Picasso Alisou o meu Picasso Alisou o meu Picasso